A história começa em uma enorme mansão, onde se ouviu um grito de uma pessoa pedindo para por favor acalmar-se, a cena mudou e agora estamos dentro da mansão, e vemos que essa voz pertence a uma mulher, que fala que está tudo bem, e ela está dizendo para uma pessoa que este não é um campo de batalha, então vemos que um enorme homem está imprensando ela contra a parede, e esse homem está muito enraivado. A mulher que está sendo presa contra a parede, é a nossa protagonista, e enquanto ela encara esse homem enraivado, ela diz que não tem jeito, para ela todos os dias nesta mansão, é uma guerra com esse cachorro louco, e enquanto isso ela está curando as feridas desse cara, e após ela curar ele abraça ela, e bastante perplexa, pois não está mais aguentando nada disso, a protagonista fala que hoje também ela parou o cachorro raivoso que estava enlouquecendo. Então ela dá os parabéns a ele, dizendo que ele conseguiu se acalmar 10 segundos mais rápido do que da última vez, e então mandou ele se afastar um pouco, e enquanto a protagonista encarava ele, ela falava que esse cachorro grandalhão nunca diz o que realmente quer, então ela perguntou o que é desta vez, e puxando ela para perto, ele falou para ela ficar ao seu lado. A protagonista então falou, que ele nunca te diz nada até que ela pergunte, enquanto pensava que ele quer que ela fique ao seu lado, mas nem mesmo ela pode te abraçar, se continuar assim, ela perguntou quando será o debut dele na sociedade, e abraçando ele sem querer, ela respondeu que ficará ao lado dele, e ela diz que começou seu dia com a sensação de querer se aposentar. Agora vamos voltar para quando tudo isso começou. Todos os problemas da protagonista começaram quando ela recebeu uma determinada missão, um cardeal de autoridade máxima do templo da qual a protagonista pertence apareceu. A posição no templo Haclion são simples e severas. Sete filhos de Deus, o sumo sacerdote, encarregado de cada templo cardeal, e o que supervisiona os templos em cada província o bispo, e a protagonista faz parte deste sistema, ela é uma sacerdotisa comum, quando ela era inocente não sabia de nada. Ficou muito feliz por ser uma honra, à medida que a sua carreira foi crescendo, ela passou seus dias lutando com o que ela achava que era seu próprio problema. Já se faz sete anos que ela tem estado trabalhando como escrava em seu país, e o nome da nossa protagonista é Diarin, e agora o cardeal falou para ela que já fazenda muito tempo que eles dois não passam um tempo juntos, e segue os ensinamentos de Deus. Mas a Diarin pensava que isso é muita honra, e ao mesmo tempo ela sabe que não é, como se houvesse algo ruim vindo. Então o cardeal falou que ela superou as dificuldades e tornou-se uma pessoa maravilhosa. A Diarin falou que é como comprar um bilhete de loteria falso. Cardeal, um ancião, pedem que eles aceitem um trabalho como se fosse uma honra, mas ela sabia que isso não vai acabar bem, e mostrando um sorriso falso, ela perguntou ao cardeal em que ela pode ajudá-lo. Enquanto pensava que ela não tem sorte, ela só pega trabalhos difíceis. Mas, mesmo que ela consiga resultados, ela não pode esperar uma promoção. No começo ela odiou, recusou, e tentou resistir. Houve momentos em que ela se atirou no poço da frustração, mas no final percebeu que era melhor apenas aceitar e obedecer, e se perguntava que tipo de trabalho terrível ele planejava te dar desta vez. E desta vez ela vai aguentar tudo para poder conseguir. E foi aí que o cardeal falou que o trabalho dela será ajudar as pessoas, que sofrem as sequelas da guerra a adaptarem-se à sociedade. Em seus pensamentos, Diarin gritava e espermeava, dizendo que ela não pode fazer isso, é impossível. Ela só é uma sacerdotisa, não sabe nada sobre guerras nem lutas, e também odeia sangue. Enquanto o cardeal continuava falando que ela já esteve no campo de batalha duas vezes, então está acostumada. Ela perguntou se agora ela vai lidar com aqueles com sequelas, e o cardeal falou que essas pessoas precisam da ajuda de Deus mais do que qualquer um. A Diarin refletia, que só quem já passou por isso sabe com que facilidade a guerra quebra o coração das pessoas. Os sacerdotes enviados curam as mentes e os corpos feridos dos soldados, mas só dão tratamento para que possam voltar a lutar. Se não conseguir voltar sua vida diária sem problemas é outra história. Um templo deixa de ser uma organização de serviço quando a sua origem ou suporte exerce poder. Agora que a falta de pessoal envia um sacerdote experiente indicaria uma situação bastante grave. Além disso, seus status são iguais ou superiores aos da alta nobreza. Então Diarin falou para o cardeal que ela é quem mais precisa da ajuda dos deuses. E em seus pensamentos ela dizia se ela aceitar este trabalho sem qualquer apoio, simplesmente morrerá em silêncio. O cardeal respondeu que é o trabalho deles, simplesmente ajudar quem precisa desesperadamente de ajuda. E ela perguntou e se ela chegar a morrer, e ele respondeu que ela encontrará a paz eterna e nos braços de Deus. Isso fez ela pensar que há sete anos, ela teria obedecido a esta ordem sem hesitação. Ela sabe que ela não tem escolha a não ser fazer o que te mandarem. Mas, ela perguntou se não é uma situação difícil em que ela poderia morrer, e o que realmente ela disse. Qual é o seu benefício? Não importa quão racionais sejam as condições apresentadas, é uma questão de aceitá-las ou não. Mesmo que você aceite honestamente, você será feito de bobo. E se ela fugisse, o cardeal estaria em apuros. E se ela vai arriscar sua vida? Ele precisa oferecer uma recompensa realista e específica. E o cardeal perguntava se não seria melhor que ela obedeça tranquilamente. E ela falou se ela não gosta, ela não se importaria em se retirar, e ele sabe. Diarin dizia que, pelas normas gerais, os sacerdotes estão proibidos de receber dinheiro pessoal, não importa o quanto ela se esforce, não há dinheiro no seu bolso. Como ela foi criada em um templo, ela achou que era normal. Ela estava grata por ter uma cama quentinha e não ter que se preocupar com comida. Depois de enfrentar a morte diversas vezes no campo de batalha, sua maneira de pensar mudou. Não importa como ela viva sua vida, lutando incansavelmente e morrendo de forma insignificante, não há ninguém que entenda seus esforços. E logo então o cardeal começou a falar, dizendo que há muito tempo que ver o quão competente é a querida sacerdotisa, por isso ele tem consciência disso. E também é lamentável que não tenha sido reconhecida até agora pelo tempo. O cardeal então falou que se este assunto for resolvido sem problemas, tanto o templo como os sumos sacerdotes reconhecerão as realizações da sacerdotisa. Ao ouvir ele dizer isso, a Diarin não conseguiu segurar sua emoção, pensando que isso definitivamente é uma promoção. Se tudo correr bem, ela terá uma posição elevada no tempo. Com estas condições ela aceitará com gosto. E bastante feliz ela falou, se é o que Deus deseja, a sua missão é ir até esse lugar. Então ela respondeu ao cardeal, assim como ele pediu ela irá, e perguntou quem ela deve ajudar. O cardeal também feliz por ela ter aceitado, ele estralou o dedo, e duas mulheres apareceu. Enquanto o cardeal dizia que era para elas seguirem as instruções, e levar a Diarin imediatamente, então o cardeal falou que a pessoa que necessita da ajuda da sacerdotisa Diarin, é o vencedor da guerra, o guerreiro da 8ª Divisão de Berserk. A Diarin foi pega desprevenida por isso, perguntando se ele está se referindo àquelas pessoas cruéis, que matam indiscriminadamente, sejam amigos ou inimigos. O sacerdote, mostrando um sorriso irônico, respondeu que, para ser sincero, ela está a cargo de apenas um deles, e era para ela se preparar para partir em breve. E desejou boa sorte a ela, e pediu para que ela volte sã e salva. Diarin em choque falou que agora que ela pensa nisso, o cardeal estava falando com os olhos, e ela começou a gritar pedindo para ela ser permitida renunciar, enquanto o cardeal dizia que ela continua sendo muito ingênua. E Diarin disse que assim, sem perceber, naquele dia, ela se viu envolvida em um problema difícil de resolver. Na carruagem indo ao seu próximo trabalho, Diarin se lamentava porque ela acabou de voltar do campo de batalha, e já está sendo arrastada à força para o inferno, ela já passou por isso antes, então ela não consegue derramar mais lágrimas. E foi aí que ela foi explicar sobre a Unidade 8, a qual pertencia a pessoa que ela irá tomar conta. Na guerra entre Haklion e o país vizinho Solven, Solven sempre levou a melhor, a moral do exército de Haklion continuava a declinar a cada derrota, ninguém esperava uma vitória, eles estavam lutando uma batalha perdida. Foi então que eles apareceram. Um pequeno grupo de pessoas de elite cujas origens não claras, era como se estivessem possuídos por algo. Com movimentos e forças sobre-humanas, eles mudaram o curso da batalha. Eles apareceram de repente, e quando a batalha terminou, eles desapareceram. Os aliados os chamavam de salvadores e seus inimigos, de demônios. Ela era muito grata por esses salvadores terem aparecido. Ela esperava que essa guerra desagradável terminasse rapidamente, mesmo que os vencedores não fossem eles, aqueles que foram os salvadores deles, logo foram chamados de selvagens. É claro que, por serem apenas bestas violentas, a vezes apenas em luta, graças a eles, eles venceram a guerra em um instante. O segundo príncipe foi quem liderou a guerra e alcançou o estrelado. Entretanto, devido à violência desenfreada da unidade 8, eles acabaram sendo enterrados na obscuridade, e suas conquistas foram atribuídas ao segundo príncipe. Voltando ao presente, Djarin dizia que assim que a guerra terminou, eles desapareceram completamente, então ela quase se esqueceu deles. Entretanto, apesar de serem bestas, eles foram os heróis da vitória. E mostrando uma figura em um trono, que pode ou não ser o imperador deste império, ele dizia que é mais apropriado conceder eles terras e títulos de nobreza, em vez de escondê-los e fazê-los desaparecer no final, e ele ordenou que o templo era para tratá-los e treinar-los para que sejam dignos da nobreza de Haclion. Djarin só conseguia pensar que ela não pode fazer isso sozinha, perguntando se ele sabe quantos cavaleiros foram necessários para deter uma pessoa desse grupo, mas de qualquer forma, eles vão te pagar, então ela tem que fazer isso, não só deve torná-lo humano, mas também deve transformá-lo em um nobre, um homem que estava em frente a ela, a agradeceu por ela ter aceitado este pedido. Djarin tinha esquecido que ele estava na sua frente, e esse homem é Hovind Tarak, o estrategista do exército de Haclion, e o terceiro filho da família Tarak, ela dizia que ele é competente, mas depois da guerra, recebeu um cargo menos importante, agora ele está limpando a bagunça da unidade 8, enquanto dava risada para ela, ele dizia que mesmo que siga a vontade de Deus, é uma decisão muito difícil para um ser humano, especialmente considerando que ele é da 8ª unidade. Logo ele pegou um apito, e deu para Djarin, dizendo que de agora em diante, é para ela manter isso perto dela, esse apito é um dispositivo de segurança, e é para ela usar em caso de emergência, é um dispositivo desenvolvido para acalmar a agitação desses caras. A Djarin não gostou muito disso, ela estava curiosa sobre como eles o controlavam, mas nunca imaginou que eles realmente usariam métodos de treinamento de feras. E logo depois disso eles chegaram na mansão onde ela ficará, enquanto ela entrava, Hovem explicava como funciona a mansão, ele falou que há uma equipe de serviço na mansão, mas agora eles estão em casa, a limpeza e a lavanderia são feitas uma vez por semana, e as refeições são servidas a cada dois dias pela manhã, os guardas da mansão estão sempre de plantão. Djarin perguntou-se em caso de emergência, o que os guardas farão? O Hovem respondeu que eles provavelmente cuidarão dos cadáveres ou se tornarão um deles, e se necessário era para ela usar o apito. Em pânico ela falou, se possível ela também gostaria de estar em casa e ir quando necessário, Hovem falou que não tem como ela fazer isso, e de qualquer forma ele está se retirando por enquanto, e rapidamente ele foi embora e a deixou sozinha. E os guardas foram ajudá-la a levar a sua bagagem para dentro, e Djarin ficou petrificada sem saber o que podia fazer, como ela não queria que os guardas levassem sua mala, eles falaram que o quarto dela fica nos fundos, e portanto, é para ela manter-se em segurança. E quando Djarin entrou na mansão ela ficou surpresa porque não havia ninguém ali, ela entrou imaginando que seria atacada por uma fera assim que colocasse os pés ali dentro. Enquanto ela caminhava pela mansão, ela dizia que essa mansão quanto mais ela ver, mais luxuosa fica, desde os corredores até a cada canto dos cômodos, tudo é uma obra de arte, até agora, ela estava morando em um quarto pequeno em uma cama que parecia um caixão, ela achou que seria como um canil, já que se tratava de um cão raivoso, e ela estava emocionada, dizendo-se o canil é tão luxuoso assim, ela fica feliz por entrar. A Djarin estava extremamente feliz, ao ponto de ela cantarolar e dançar enquanto caminhava pela mansão, enquanto ela fazia isso ela abriu uma das portas do quarto, e ao fazer isso ela encontrou com o proprietário, que é a pessoa que ela está ali para cuidar, e quando ele olhou para ela, ela ficou assustada e a sua alegria toda foi embora. Enquanto Djarin olhava para ele, ela dizia que precisa se acalmar, ao lidar com uma fera, em primeiro lugar você não pode se dar ao luxo de perder a calma, e foi aí que ela se apresentou para ele, mas ao fazer isso, ele simplesmente ficou com muito ódio, fazendo menção como se fosse atacá-la a qualquer momento, e esse homem realmente se parecia com uma fera. Mesmo com muito medo, Djarin caminhava em direção a ele, e esse quarto estava bastante destruído, ela dizia que não consegue avaliar o quanto de racionalidade lhe resta, se aquele corpo musculoso te atingisse, seria uma morte instantânea, parada em frente a ele. Ela percebeu que o rosnado aterrorizante cessou, se perguntando se ele está se acalmando, então ela foi tentar iniciar uma conversa primeiro, ela precisa confirmar o quanto eles podem se comunicar. No momento em que Djarin se apresentou dizendo que é uma sacerdotisa, esse homem fera rapidamente pulou para cima dela, ao ver isso ela ficou extremamente em pânico e preparou o seu apito, enquanto dizia que até aquele momento, ela estava completamente errada. Apesar de ser um cão raivoso, ele é um ser humano afinal, ela espera que ela possa conversar com esse humano. A Djarin apitou o apito, ao fazer isso, uma luz brilhante apareceu em volta do pescoço dele, como se fosse uma coleira, e em seguida ele caiu desmaiado, o que deixou ela bastante assustada se perguntando o que é isso, e se ela fez isso. Ela então foi tocar nele para acordá-lo. Ao perceber que ela foi fazer isso, ela se assustou com a ação dela mesma, e foi para trás assustada se perguntando o que ela estava fazendo, tentando ficar do lado de alguém que tentou te matar. Chegando perto dele de mansinho, ela perguntou se ele morreu de verdade, se perguntando se ele não pretende fingir de morto e ter a vantagem. Tocando nele, ela falou que gostaria que ele estivesse morto. Assim ela deixaria este trabalho. E foi aí que ela viu uma marca de estrangulamento, pois até o momento ele não tinha. Ela se assustou se perguntando se foi por causa do apito, e ela achava isso impossível. Ela se perguntava se por acaso é possível que ele morra desta forma, sem emitir um som de dor, embora ela não possa sentir nada, só o poder divino em suas mãos, e como ele foi estrangulado com isso, ela tentará evitar de usá-lo o máximo possível, ajeitando ele. Ela se perguntava por que estava fazendo isso. Ao colocar ele em uma posição mais fácil de deitar, ela viu como a cabeça dele ficou, muito desproporcional deitada, por causa do corpo dele, e ela não teve escolha não ser botar um travesseiro debaixo da cabeça dele. Enquanto D'Alin via que ele estava dormindo, ela percebeu as feridas dele, e que elas pareciam nova, ela se lamentável por ela ser uma pessoa fácil de capturar e tranquila, se perguntando por que ela não pode apenas ficar com as pessoas agradecidas. E foi aí que ela sentou em cima dele e tirou a sua camisa, e viu que o corpo dele está cheio de cicatrizes. A D'Alin começou com um tratamento especial como um pedido de desculpas, enquanto curava ele, ela dizia que sabia que desde que ela era uma criança, o seu poder era extraordinário, e mesmo quando ela era tão jovem, ela sabia que não teria apoio se mostrasse as suas habilidades especiais, pois eles se aproveitariam dela, por isso ela manteve em segredo. Para um sacerdote comum, curar essas feridas demoraria pelo menos metade do dia, e agora graças a ela, ele tem um corpo maravilhoso e sem cicatrizes. Então ela falou que tem trabalhado tanto, que o seu corpo precisa de açúcar, este lugar é como um palácio, por isso seria bom se ela pudesse ter uma refeição luxuosa. Então ela se perguntou o que este cachorro come, e como sobrevive. Perguntando-se só por que ele é um cachorro, não significa que com uma carne crua, e quando ela falou que o rosto dele dormindo lhe cai bem neste palácio, de repente ele abriu os olhos, o que pegou ela de surpresa. Logo em seguida ele rapidamente se levantou, batendo seu rosto no dela, e Djalin foi lançada para trás por causa do impacto, fazendo com que o seu nariz sangrasse. Já com campões no nariz, ela falou que não há forma de que o seja, e ela gritou dizendo para ele que não fez nada estranho, enquanto ele se cobria, ela continuou falando que só tirou a camisa dele para te dar tratamento, e era para ele não olhar assim para ela. Mas ele estava perplexo por ela ter tirado a sua camisa, e ela gritava perguntando por que ele não para de fazer essa cara de quem perdeu algo, e em seus pensamentos ela dizia que fica feliz que o senso de razão dele tenha voltado, ao ponto em que se sente envergonhado. Ainda assim ela quer chorar, e se perguntava que sentimento é esse, então ela falou que ainda não terminou o tratamento, e era para ele ficar quieto. E quando ela começou a curá-lo, ele começou a ficar mais tranquilo, e ela perguntou se ele se sente melhor, enquanto dizia em seus pensamentos, que provavelmente porque ele estava extremamente ansioso da primeira vez, aparentemente os membros da oitava divisão, têm melhores sentidos que as criaturas, sendo assim ela supõe que seus passos foram apressados. A maioria das coisas podem ser acalmada pelo poder divino, Deus está em toda parte, e ela estava agradecida pela onipotência do poder divino, Jalim perguntou se ele está mais confortável, e ele respondeu que sim, e logo ela perguntou qual era o nome dele, e ele respondeu que o seu nome é Keres. A Jalim falou que Keres, é um nome muito lindo, e perguntou quem deu esse nome a ele, e ele respondeu que não sabe, logo depois ele voltou a ser ameaçador novamente quando a barriga dela roncou de fome, deixando ela assustada, dizendo que por hoje é apenas essa conversa, é melhor ela parar por ali. Então ela se levantou dizendo, para que seu estômago não faça barulho, ela voltará mais tarde, e perguntou se ele também quer ir almoçar, ela vai trazer comida, e perguntou se ele quer comer junto com ela, e ele respondeu que sim. Jalim falou que até que ela traga comida, é para ele esperar no sofá, e rapidamente ele foi, enquanto ela saía ela se perguntava se é uma vitória inesperada, perguntando quando ele voltará a te atacar, ela se sente ansiosa e cansada, mas se não o estimula, crê que estará bem. Indo em direção à cozinha, ela perguntava se eles prepararam uma comida, e foi aí que ela disse que naquele momento, ela ainda não sabia que, havia algo inimaginável te esperando. A cena então cortou para uma mulher tomando um chá, enquanto falava que parece que a sacerdotisa chegou à mansão, talvez possa conhecer logo essa pessoa, então ela perguntou para uma criança chamada Savian, se ele também está desejando que ela chegue, e o pequeno garoto Savian respondeu que sim, ele está desejando que chegue esse momento, e chamou essa mulher de mãe. A diária se perguntava como será a aparência do herói da oitava divisão, e quanta malícia essa pessoa está sendo alvo disso. Cortando para a mulher novamente, ela dizia para Savian, que acredita fortemente que o senhor Keres, esteja com uma ótima aparência. E bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e não se esqueçam de deixar seu like, e deixar seus comentários, e se inscreverem também, para que eu possa continuar trazendo mais vídeos para vocês, e não se esqueçam que o nome da obra estará na descrição do vídeo, e até os próximos vídeos aqui no canal.